Lembra um jogador do Corinthians, que burro, que saiu com o burro, foi pego no esquema de compra de habilidade, isso é um animal. É, foi o Malcom eu acho, né? Foi o Malcom, né? Não, ele tinha 17 anos, aí mostrou uma carteira, ele ia fazer 18 um dia depois. Daí a polícia falou, meu, como que você tem uma carteira? Que imbecil, né bicho? Ai meu Deus, como tem esperto.